Bom, essa foi a última, Filti Rich. Apenas Rich, por favor. E em nome do curral das barganhas do Rich, obrigado por outra leva sazonal da geleia de maçã Zap. Foi um prazer. Até a próxima. É, é, Poploom, você colocou o suco de maçã nas caixas da geleia de maçã Zap? É claro! Agora que eu tô ficando mais velha, eu quero provar que posso ter mais responsabilidades na fazenda. As caixas não estavam marcadas. Você anotou o que tinha em cada uma, não é? Eu anotei tudinho, é claro. Ótimo, porque a gente não quer que o Filti Rich leve suco de maçã quando devia ser geleia de maçã Zap. Você sabe o que a Poploom acha de vender suco em qualquer outro lugar além daqui. Tem certeza que ele levou as caixas certas. Claro que tenho! É, por que você e o Big Mac não vão pra casa e me deixam terminar por aqui? Se você indigou a geleia de maçã Zap, então o que é isso aqui? Hum, é outra? Hum, não? My Little Pony My Little Pony My Little Pony Não imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Agora é certa E a magia Estou com o pepão My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony My Little Pony A amizade é mágica A sua vovó sabe que eu não tentei escapar com um carregamento de suco de maçã Se não sabe, porque eu nunca faria isso, não mesmo Não se preocupe, nós sabemos de quem foi a culpa Episódio A Semente da Mentira Que ideia foi essa de mentir para mim, Apple Bloom? Então, eu esperava consertar tudo antes que alguém descobrisse Dizer mentiras não resolve nada Vai por mim, eu sei E o que você poderia saber sobre isso? Você nunca mentiu a sua vida toda Tá rindo do quê? Oh, meu torrão de açúcar A sua irmã mentiu tanto quando ela era potrinha Que toda a família acabou no hospital O quê? Hi, 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 é Ah, vocês bem que podiam contar a história toda Vai ser bom para ela Quando a Applejack e o Big Mac eram só um tiquinho mais velhos que você agora Os dois ficavam disputando quem é que podia cuidar melhor da fazenda Eu só estou dizendo que você pode ter mais músculos Mas sou eu que tenho as ideias para cuidar melhor das coisas por aqui Applejack, Applejack, Applejack Ter ideias é tudo de bom Mas não dá para arar um campo com elas Eu nem sei quantas vezes já disse isso para você Já disse demais É melhor vocês dois pararem com essa disputa e voltarem ao trabalho É bom mesmo, eu preciso que vão à cidade A praga da maçã está horrível E se a gente não pulverizar a temporada de suco de maçã Vai ser mais curta do que uma anã Era o que eu estava dizendo para o primo Brayburn outro dia Ele tinha um pônei que sabe encarar um problema Como vai, meu de Rich? Apenas Rich, por favor E eu gostaria de apresentar a minha noiva Spoiled Milk Amor, estes são a Applejack e o Big Mac Os dois pôneis mais trabalhadores do rancho maçã doce Vocês trabalham numa fazenda Que curioso Ora, querida, seja gentil O rancho maçã doce faz a geleia de maçã zap É um dos sucessos de venda do papai Quer dizer, um dos seus maiores sucessos Meu incrível futuro marido está cuidando dos negócios da família Rick Agora, sabiam disso? Agora sabem Ora, não liguem para isso Ela só está orgulhosa de mim Mas ela está certa Eu estou cuidando da loja agora E estou fervilhando de ideias que eu quero tentar Tipo o quê? Bem, que tal isto? A temporada de suco de maçã está chegando Por que não me deixam vender para vocês? É uma ideia interessante Bom, pode ser interessante Talvez não seja Mas com certeza não é uma ideia nova A vovó contou que seu avô, Stinking Rich Pedia todos os anos para vender o nosso suco de maçã na sua loja Todo ano ela dizia que era uma tradição Todo mundo de Bonneville fazer fila no rancho maçã doce Então comecem uma nova tradição Um dia, um de vocês vai assumir a fazenda Assim como eu assumi a loja Eu aposto que vai ser aquele que tiver as melhores ideias Então, como eu falei antes Ideias são tudo de bom Mas não dá para arar um campo com... Quer saber? A gente pode te dar três barris de suco de maçã E se vender bem, a gente negocia o resto Veja só, perfeito Vamos, querida Eu tenho que deixar tudo pronto É o seguinte Se o futuro significa eu cuidar do rancho maçã doce E você ficar calado Eu não posso esperar Eu não acredito que você fez um trato com Filti Rich Sem nem conversar com a vovó Ah, ela vai adorar a ideia E depois vai decidir que eu devo assumir o rancho Você vai viver o quê? A Applejack teve outra daquelas grandes ideias E todos já sabem a minha opinião sobre as ideias Não dá para arar um campo com elas É, isso Grande ideia, hein? Na verdade, é uma oportunidade Sabe, a gente encontrou o Filti Rich E ele está cuidando da loja da família agora E porque isso é uma oportunidade para o rancho maçã doce Bom, a temporada de suco de maçã está quase aí E ele... Não, não, e eu... Eu achei uma boa ideia dar para ele alguns parris de suco Para vender na loja antes da temporada começar Ah, é só isso? Mas é claro que não! Hum... Ah, mas vovó Por que não podemos vender alguns parris de suco de maçã Antes para o Filti Rich? Por que isso é diferente de quando você deu a geleia de maçã zap Para o avô dele vender? O suco de maçã e a geleia não são a mesma coisa Os potes da geleia de maçã zap Conservam o sabor por meses Mas o suco de maçã começa a estragar no estante que sai da prensa É por isso que em cada temporada de suco de maçã Toda Ponyville faz fila no rancho maçã doce E assim que sai, é servido Eu entendo o que está dizendo, vovó Mas não dá para abrir uma exceção só dessa vez É, eu prometi E além disso, fazer o suco de maçã é um negócio incerto E a gente não deve ter muito este ano com toda essa praga Eu sinto muito, Applejack Mas você vai ter que desprometer Detesto dizer que eu te disse, Applejack Mas... Nós dois sabemos que você não detesta dizer nada Bom, eu sempre achei que a coisa mais importante que um pônei pode fazer É dizer exatamente o que tem em mente para qualquer um que queira ouvir Assim todo mundo sempre vai saber o que todo mundo está pensando E você nunca escuta nenhum outro pônei O que? É isso mesmo Ora, se não é a minha nova parceira de negócios Ah, sobre o suco de maçã Olha só o que eu fiz ontem à noite depois do nosso acordo Uh, ficou ótimo, não? Acontece que acho que eu não posso te dar nenhum O quê? Espera, mas eu tive todo esse trabalho porque você me prometeu Nós apertamos os cascos e tudo Olha só, no Rancho Maçã Doce nós sempre cuidamos da qualidade O seu pote básico de gelé Além disso, a colheita está difícil esse ano com toda essa praga Ah, para mim parece que vocês estão tentando me dar desculpas Sempre que o meu avô negociou com a sua avó, ela manteve a palavra Se não podem fazer isso, talvez as nossas famílias devam parar de fazer negócios então De uma vez por todas Não, não, sabe o que é, Rich? É que isso não é com a gente Sabe, a vovó está... Espera, a sua avó está doente? Poxa, eu não fazia ideia É, ninguém sabe O que o Big Macintosh quer dizer é que queremos ser discretos Não queremos pôneis tomando decisões apressadas nos negócios com a nossa família Só porque estamos mal dos cascos no momento Ah, não? Mas é claro, é claro Eu sinto muito Por favor, me avise se tiver alguma coisa que eu possa fazer Muito obrigada Mas por enquanto nós só pedimos a sua compreensão nessa fase difícil Você devia ter dito só a verdade para o Rich Mas você piorou as coisas com uma mentira gigante Mas, mas, mas o que eu ia fazer? Você ouviu, Rich Se eu dissesse a verdade, ele ia parar de fazer negócio com a gente É, mas isso foi só porque... Ah, esqueci de perguntar se ele tinha aveia em flocos para essa deliciosa salada, vovó Ah, eu vou dar uma olhada Isso foi só porque você prometeu que não podia cumprir Mas deve ter uma saída melhor dessa bagunça do que inventar uma história de que a vovó está doente Funcionou, não foi? Desculpe aparecer sem avisar Nós só queríamos vir até aqui para desejar melhoras para a vovó Olha, mana Nosso bom amigo Sr. Rich e a noiva estão aqui Ah, é, e trouxeram flores para a nossa vovó Já que ela está doente, como você disse Isso aí não é gentil? Ah, com licença, um minuto Não, não, não O que que deu em você? Ai, me desculpa, vovó, eu não vi a senhora aí Por que você entrou tão depressa que era impossível ver alguma coisa? Pode ir no celeiro É que eu acho que deixei um pulverizador no pomar Você perdeu essa sua cabeça louca? Está na hora de eu jantar, menina! Eu sei, mas eu tenho que pegar o pulverizador antes que escureça A senhora pode ir na frente que eu digo para o Big Macintosh que a gente já volta, tá bom? Então, naquele momento em diante, eu comecei a me referir a mim mesmo como Big ou Grande ou... Applejack, o seu irmão estava explicando por que ele sempre usa essa canga Apesar de termos perguntado como a sua avó estava Ah, um Big Macintosh pode ser tagarela, né? Principalmente quando está triste E agora ele está tão preocupado com a vovó Smith quanto eu Minha nossa, ela está tão mal assim Bom, uma coisa é certa Ela não deveria receber visitas agora Na verdade, estou ficando mais triste só de pensar nisso Ei, com licença Mas menina, o que foi que deu em você, afinal? Desculpa, vovó É que eu vi que se quisesse ajudar a senhora, eu tinha que correr Chegou tarde Todos os pulverizadores estão aqui Ai, que bom Então, vovó, quando foi que começou a combater a prega da maçã? Foi no meu segundo ano aqui em Ponyville E isso foi bem antes de eu ser pedido em casamento E outros dizem que é assim que as árvores conseguem ficar tão altas Mas pra mim, foi assim que eu ganhei a minha Tiltmark Mas perguntamos quando poderíamos voltar para ver a sua avó Ah, o Big Macintosh não queria ser rude Mas vocês não podem ver a vovó agora Porque ela está... Com a prega da maçã Pensei que só as árvores pegassem a praga É, geralmente é o caso Os médicos acham que é de trabalhar no pomar por tantos anos Sabe, a gente teve que levar a vovó para o hospital de Ponyville E a gente chegou quase agora Minha nossa, isso é terrível Isso não é contagioso, é? Ah, vocês vão ficar bem Mas é melhor irem... Por garantia Tem razão Nós temos que correr se quisermos chegar lá antes da hora da visita acabar Isso mesmo Isso era, chegar onde? Ao hospital, é claro Com certeza nos veremos lá Falar para o Filch e o Richie que a vovó estava no hospital só deixou as coisas piores O que vamos fazer agora? Eu já sei Meu segundo melhor dente foi cair bem no chiqueiro e foi o pior caso de praga da maçã que eu já vi na vida Eu adoraria ouvir mais, vovó, mas temos que ir para o hospital agora mesmo Para o hospital? Por quê? Quem está doente? A senhora, aparentemente O que ele quer dizer é que precisam da senhora no hospital Ah, e para que cheiria? É a praga da maçã Está começando a infectar os pôneis Os médicos precisam da opinião de um especialista E nem o pônei sabe mais do combate à praga do que a vovó Smith Ora, então que diacho a gente está esperando Vamos logo Eu sabia que a gente devia entrar pelos fundos Para evitar algum pônei com a praga na sala de espera Opa, eu quase que sim É perfeito Agora não precisa se preocupar em pegar a praga Se você diz, querida A senhora espera aqui enquanto eu verifico a sua apresentação Mas o que é que está acontecendo aqui, afinal? Que bom encontrar vocês aqui Mas nós dissemos que viríamos Ainda bem que encontramos vocês Porque eu não consigo encontrar o quarto da sua avó Nenhuma enfermeira que tenha ouvido falar de alguém com a praga da maçã O quarto da vovó? Claro É só descer, pegar a esquerda, depois a direita Desce mais algumas escadas Sobe um monte de escadas Passa pela cafeteria Pega a esquerda mais três vezes e pronto É fácil como comer uma torta de maçã É... você não vem com a gente? Eu alcanço vocês Vou atrás do Big Macintosh Tudo bem, vovó Só espera um pouquinho aqui e a gente já pode ir Aonde vocês estão indo? É que ele não pode ir Ele é... pode ser contagioso Contagioso? Tudo bem, sobe aqui que eu cubro você Depois eu trago o Rich Digo que você é a vovó Mas você não pode tirar os lençóis Você geme algumas vezes Ele sai e tudo isso acaba Peraí, isso já tá saindo do controle Applejack Eu sei que achou que vender o suco de maçã Na loja do Rich era uma boa ideia Mas não vale a pena mentir pra ele Sobre a vovó estar doente E precisar ficar no hospital Ou pra vovó sobre precisarem dela Aqui pra falar sobre a praga Big Macintosh, por favor Me escuta pelo menos uma vez Isso não é sobre as minhas ideias Se o Rich descobrir todas as mentiras Ele vai cortar relações com a gente E vamos à falência Você quer ver isso acontecer ou você vai me ajudar? Por que você não pode ser a vovó? É do tamanho dela e isso tudo é culpa sua Eu seria Mas sem eu deixar você falar Você vai resmungar até pegarem a gente Você deita, fica parado E me promete que não vai dizer nada pela primeira vez na vida Vovó! Vovó! Até que enfim O que é que tá acontecendo aqui? Vovó, a senhora tem que esperar aqui Depois eu volto Andamos em círculos procurando o quarto da sua avó Bom, estão com sorte Porque é bem ali E dessa vez eu vou cuidar pra que vocês não se percam Mas onde é que... O que foi agora? Ei, Kedee! Ela tava bem aqui Ah não! Nós temos que ir! Aquela é a vovó Smith? Para onde estão levando ela? Vocês não percam aquela maca! Vovó, o que tá fazendo? A senhora devia ficar lá Mas lá só tem material de limpeza Ah! Ah... Tudo bem, vem comigo Mas em silêncio Guarde a sua voz pra grande apresentação Ah! Ah! Me desculpem, mas não podem chegar mais perto sem jaleco e máscara Mas... 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 mas é o meu irmão ali Não se preocupe É a nossa melhor médica Ela vai colocar o seu irmão nos cascos rapidinho Bem, a praga da maçã é uma doença grave Como é? Por um acaso ela disse praga da maçã? Eu acho que ela disse ácaro nas ancas E quando o tronco fica vermelho assim A única coisa a fazer é podar os galhos Ah, não, vovó Você disse... podar os galhos? É claro! O que mais dá pra fazer quando a praga fica ruim assim? Todo mundo parado! Isso tudo é um grande mal-entendido Ai... na verdade é uma grande mentira Big Mac? Vovó Smith? O que está acontecendo aqui, Applejack? É uma pergunta danada de boa Não sei se eu estava com medo de ninguém ouvir as minhas ideias Ou nervosa por acabar não sendo eu a cuidar da fazenda Mas prometi uma coisa pro Fruity Rich que não pude cumprir E fiquei com vergonha de admitir Então sua avó nunca esteve doente? E não tem praga da maçã nos pôneis? Não Era tudo mentira Eu achei que se você descobrisse você pararia de fazer negócios com a gente E eu continuei mentindo mais Então ela não é médica? Por favor, não faça a vovó e os outros sofrerem pelo que eu fiz Essa coisa toda é culpa minha Isso não é totalmente verdade Se eu prestasse mais atenção no que você tinha a dizer em vez de falar o tempo todo Nada disso teria acontecido Eu preciso falar menos e ouvir mais Especialmente você Obrigada, irmão Não importa se sou eu que vou cuidar do rancho ou você Eu sei que ele vai estar em bons cascos Tá muito bonito, mas eu não sei do que vocês dois estão falando Eu não vou alugar nenhum tão cedo Coitado da fazenda Não depois desse fiasco Eu acho difícil E não me venha com ideias de cortar laços com o rancho maçã doce Ou eu vou direto ao seu avô Entendeu? É... sim, senhora Então, quem ainda quer ouvir sobre a praga da maçã? Bom, quando eu era uma potrinha... Eu não acredito que você contou todas essas mentiras Não é uma história pra se orgulhar Mas me ensinou uma lição pra vida toda sobre ser honesta E espero que você tenha aprendido alguma coisa Com certeza Eu aprendi que ninguém nasce perfeito E às vezes você tem que cometer alguns erros pra descobrir quem você é E... yep Mas eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi Foi quem realmente cuida do rancho Sweet Apple Tá, vovó! Podem apostar Agora chega de conversa afiada e todo mundo voltando ao trabalho Assim que a gente tomar um copo de choco de maçã Eu acho que a gente tem que fazer um copo de choco de maçã OPEN POR outros POIS